olá muito bom dia a todos os meus amigos hoje estamos aí fazendo uma poda do meu pé de jabuticaba então eu gosto sempre de fazer a poda no meio na fase da lua minguante que daí é nesta época a seiva desce na raiz e daí a planta sente menos o corte como vocês estão vendo a formação essa formação aqui deixei bastante galho bastante galho assim e cada um com seu espaço a sem deixar tumultos e um respeitando o outro assim a produção de jabuticaba é bastante grande esse pé de jabuticaba aquela jabuticaba precoce ela produz todo ano então embaixo aqui tá bem legal só que eu tenho que abrir a copa por caso que a copa aqui não está entrando sol aqui tá bem aberto igual é vigoroso então essa aqui a gente deixa mas aqui ó como vocês estão vendo tá bastante fechado aqui assim esse galho fino aqui eu vamos tirar um pouco tá demais ó fazer um corte sempre é preciso bem próximo do galho aqui que daí cicatriza bem e a planta sente menos e aí 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 tá acabando o inverno agora e já começou a produzir de novo ó ó de flor que tem aqui o foco aqui para ver ó ó de flor que tem ó e aí e aqui no tronco aqui também ó é tudo fora aqui que tá saindo já ó nova florada quando acaba uma carga de jabuticaba já vem outro então esse pedra de jabuticaba é bastante interessante que eu plantei aqui ó eu já tinha o pedra de jabuticaba aqui e como eu quis fazer minha horta ali no lado e daí eu puxei fiz a horta bem próximo do pedra de jabuticaba para aproveitar o espaço e daí ela acaba se beneficiando do adubo que eu coloco na horta eu coloco o adubo na horta lá coloco o calcário bastante orgânico esterco de codorna e ela vai puxando o adubo de lá da horta então dá pra ver que tá uma planta bastante bonita e bem produtiva então vamos continuar aqui nessa poda ó aqui tem um galo vigoroso aqui um aqui ó esse do meio aqui ó ele tá aqui só pra atrapalhar e não dar jabuticaba porque é um galo fino esse aqui é o galo chupão que dizem ó vamos tirar aqui ó como que abriu o espaço aqui ó aqui também ó vamos deixar esse aqui que tá bem abertinho esse é interessante que vem pra cá esse do meio fino aqui ó vamos tirar bem próximo ó bem próximo assim aqui também vamos tirando os fininhos aqui ó ó aqui ó eu fiz uma poda o ano passado aqui cortei um galo que tinha aqui ó e já nasceu outro então eu devia ter tirado antes quando era mais novinho passado aqui só que eu acabei esquecendo ó então não adianta cortar um e deixar em outro então aqui eu temos que podar de novo ó ó ele tava fechando o centro da planta indo no meio aqui também então uma bagunça aqui ó tirar um pouco aqui assim ó ó como aqui tem esse aqui e tem esse aqui ó mais vigoroso mais vigoroso e esse no meio aqui tá muito tumultuando aqui vamos ter que cortar aqui embaixo ó tem que tirar esse aqui ó como que abriu aqui fica um espaço no meio pra produzir né se não fica um por cima do outro aqui também ó tem ó tem esse aqui meio mais vigoroso tem esse esse aqui ó tem um no meio aqui ó aquilo tá fechando o centro da planta aqui e vamos cortar esse aqui ó ó e como que já abriu bem aqui assim ó ficou bem mais legal agora vamos montar tipo outra de cá vamos tirar o mais fino que tem aqui ó ó aqui também ó foca bem aqui ó ó temos esse vigoroso aqui aqui tem um bonito e aqui ó então esses fininho aqui que tá bagunçando aqui vamos cortar aqui ó ó sempre cortar o mais próximo possível aqui ó que aí ajuda muito pra cicatrizar fica pra cicatrizar ó ó parece que não tinha o que podar não viu o quanto eu cortei já aqui também eu fiz a poda ano passado eu cortei bem rente aqui eu como que está fechando bem a casca subindo aqui fecha fica bem bonito e a planta sofre menos ela está fechando bem aqui bem legal porque eu cortei rente bem pertinho e aqui nasceu um broto aqui que eu devia ter quebrado ainda mais novo mas vamos cortar de novo aqui aqui Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Aproveitando aqui, mostrar um pouquinho aí a minha alface aí na minha horta, tá vindo bem legal aí, tá com uns 20 a 30 dias. Tá vindo bem bacana aí a minha alface aí na minha horta, daqui uns dias eu faço mais um vídeo também aí da minha horta mostrando como é que tá o andamento aí. Então eu vou ficando por aqui com esse vídeo, um abraço a todos os meus amigos aí, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.